Eles querem e têm direito a melhores salários e condições de trabalho, além de uma aposentadoria digna. Estamos falando dos servidores da educação que estão em greve desde quarta-feira. A população se preocupa com a paralisação, já que pode prejudicar os estudantes, apesar que nem todas as escolas fecharam. Em algumas, monitores continuam dando aulas. A greve pode atrasar o anuletivo, mas a causa é nobre. Os professores também são responsáveis pela formação de crianças e adolescentes. Não pode haver desmotivação. É o futuro das próximas gerações em jogo. Eles merecem mais atenção do poder público. Este é um dos destaques do Jornal do Dia. E veja também. Mais um ônibus foi incendiado em Maceió. Dessa vez foi no Conjunto Parque das Américas, no Benedito Bentes. Frequentadores da Prainha flagram lixo hospitalar boiando no mar. Estudantes de escola pública vão apresentar trabalho em feira de ciências e engenharia em São Paulo. Agora, no Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação. Boa tarde. A greve dos trabalhadores da educação contra a reforma da Previdência paralisa parcialmente às escolas estaduais e municipais. No CEPA, apenas três unidades de ensino estão com os portões fechados. Os alunos jogam bola em frente à escola estadual Laura Dantas, no maior complexo educacional de escolas públicas. O jogo é improvisado. As traves são tijolos que faltam para construir a quadra esportiva. Só assim, a aula de educação física vai ter um lugar adequado. Apesar da greve, a escola funciona normalmente. De todas as escolas do CEPA, apenas três estão no cadeado e sem nenhuma atividade educacional. Esta senhora veio até a escola para transferir a filha por conta da greve. Não tem como, de jeito nenhum. É um prejuízo muito grande na aprendizagem. Muito grande. Eu não vou perder o ano, né? De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Alagoas, as escolas das redes municipal e estadual estão em greve. Seguem uma pauta nacional contra a reforma da Previdência. Os servidores cobram também a implantação do piso nacional. Reforma essa que traz diversos prejuízos a toda a classe trabalhadora, inclusive inviabiliza a sustentabilidade dos municípios, inclusive em Alagoas, porque depende muito desses recursos relacionados à Previdência. Então, movimenta a economia. Então, se essa greve passar, os municípios irão quebrar, os trabalhadores, a grande maioria, não irão se aposentar. O Cintel até agora não contabilizou quantas escolas aderiram à greve no Estado. Está marcado para a próxima segunda-feira uma assembleia com a categoria para discutir até quando a paralisação vai durar. Na escola Teotônio Vilela, apenas seis alunos compareceram. Os professores encontraram outra forma para não dispensar os estudantes. Foi apresentado um vídeo para ele, um filme, e dentro desse vídeo, cada professor dentro da sua área pediu que eu mesmo fizesse um trabalho, tipo uma redação, com relação ao filme que foi assistido. A Secretaria Estadual do Planejamento e Gestão Pública informa, por meio de nota, que o governo está aberto a negociações com os servidores da educação. Também adianta que não vai comprometer o pagamento em dia do funcionalismo e espera que os servidores retornem ao trabalho. O ex-presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, também investigado pela Operação Lava Jato, participou da manifestação dos trabalhadores da educação no aeroporto de Maceió. O ato foi para pressionar deputados federais de Alagoas a votarem contra as reformas da Previdência e Trabalhista no Congresso Nacional. Em greve há dois dias, os líderes dos trabalhadores da educação de Alagoas fizeram manifestação no aeroporto de Maceió. Protestavam contra as reformas Trabalhista e da Previdência em discussão no Congresso Nacional. O protesto dos trabalhadores da educação aqui no aeroporto tem um objetivo específico, esperar os parlamentares que estão chegando de Brasília para passar o fim de semana em Alagoas e arrancar deles o compromisso de votar contra a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Dos nove deputados federais, seis passaram pelos manifestantes. Nem todos apoiaram os sindicalistas. Pedro Vilela não se posicionou, Cicera Almeida disse que olhasse no blog dele. Paulão se posicionou contra a reforma, Rosinha se posicionou contra a reforma, Divaldo Carimbão disse que foi o primeiro a se posicionar contra a reforma, Nivaldo Albuquerque passou, mas não se posicionou. Este deputado da bancada católica no Congresso Nacional, além de apoiar a manifestação, considera a reforma da Previdência como um crime. Os parlamentares do Partido dos Trabalhadores fecharam questão contra as reformas propostas pelo governo de Michel Temer. Se tivesse a votação da Previdência, o governo seria derrotado. A reforma trabalhista, essa tem que ser mais maturada, tem que ser mais aprofundada. O ex-presidente nacional do PT e ex-ministros dos governos Lula e Dilma Rousseff percorre o país para apoiar manifestações como esta. A reforma da Previdência que ataca frontalmente o direito das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, dos professores e que não tem qualquer fundamentação real. Não porque a Previdência não precise de reforma, precisa sim, mas de uma reforma que seja capaz de aumentar a arrecadação, de combater a sonegação, de combater os desvios que são feitos, infelizmente, na nossa Previdência. E a reforma trabalhista que pretende desorganizar a capacidade de negociação dos sindicatos. Berzoine também é um dos investigados da Operação Lava Jato. Foi citado por delatores de empreiteiras e uma suposta cobrança de 1% de propina em todas as obras na gestão do PT no governo federal. Ele desqualifica as delações feitas à Procuradoria da República. O combate à corrupção tem que ser apoiado por todos. Agora é preciso evitar jogar a reputação das pessoas na lama. Passageiros e trabalhadores do aeroporto disseram não acreditar nos políticos. E já sabem quem vai pagar as contas no final de tudo. Acredita que os políticos vão barrar a reforma da Previdência? Eu acho que não vai não. Vai ser muito difícil. A conta, infelizmente, fica para a população, né? Para o povo pagar, com certeza. Complicado, hein? Um ônibus da empresa Real Alagoas foi incendiado na noite de ontem no Benedito Bentes. O incêndio ocorreu no conjunto Parque das Américas. O veículo foi incendiado próximo ao terminal por volta das 11 da noite. Parte das chamas atingiu uma casa. O corpo de bombeiros foi acionado. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, suspeitos abordaram o motorista e o cobrador, mandaram descer e atearam fogo no coletivo. A polícia investiga o caso. Quem tiver informações, denuncie no 181. A lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com os pedidos de abertura de inquérito, traz os nomes de alguns políticos nordestinos. Brasília fecha a semana em clima de tensão. A relação completa ainda não foi divulgada porque está sob sigilo. O documento pede a abertura de inquéritos para investigar acusados de crimes como corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e caixa 2. A semana começou bastante tensa aqui em Brasília e o clima ficou pior, depois que alguns nomes que estariam na lista vazaram para a imprensa. Entre os cerca de 38 nomes estariam de pelo menos seis ministros do governo Temer, incluindo o ministro das cidades, o pernambucano Bruno Araújo. Na lista também estaria o nome do atual governador de Alagoas, Renan Filho, e do pai dele, o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. O que se sabe até agora é que o documento entregue ao Supremo Tribunal Federal contém 320 pedidos de providências em relação à delação da Odebrecht. Mas aqui no Congresso Nacional a expectativa gira em torno mesmo da quebra de sigilo do processo, porque aí todos os nomes serão conhecidos. O que, de acordo com Janot, vai promover a transparência e garantir o interesse público. No STF, o ministro Edson Fachin ainda não teve acesso a todos os pedidos, o que deve acontecer até o início da próxima semana. De Brasília, Damares Bubans. O senador Renan Calheiros repete que não teme a Operação Lava Jato e quer a conclusão das investigações. O governador Renan Filho, por meio de nota, disse estar tranquilo. E com relação à campanha eleitoral, explicou que as contas foram apresentadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. A seguir, frequentadores da prainha flagram no mar lixo hospitalar e medicamentos de uso veterinário. Eu volto já!